Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez chorar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha ficha Vinte e oito do Taua eu vou ficar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha ficha Vinte e oito do Taua eu vou ficar Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez chorar Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez chorar Viviane Batidão DJ Betinho Isabelense É DJ Melri Um exemplo de DJ mulher No Pará Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Agora vai pegar Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar Eu vou recomeçar O que me fez sofrer O que me fez sofrer Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar O que me fez sofrer Eu vou recomeçar O que me fez sofrer Eu vou recomeçar 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 A CIDADE NO BRASIL